A sua casa, o seu ambiente de trabalho é o lugar perfeito para você investir numa boa decoração, no conforto, na qualidade e claro, no bom gosto também. E a loja que eu estou agora reúne tudo isso para você. Casa Geraldo. Tradicionalmente conhecida em Joinville e região, a Casa Geraldo é sempre referência quando a gente pensa em renovar o espaço, repaginar a casa, o ambiente de trabalho. Seja com belo estofado, super confortável, um espelho maravilhoso, poltronas, vasos, artigos de decoração, enfim. Esta loja é a que está presente dentro da sua casa em cada detalhe. Casa Geraldo, Rua Doutor João Colim, 1756. Mais informações pelo site casageraldomóveis.com. Música